Olá, fera! Essa questão aqui já merece um amarelo aí de alerta, porque a forma como ele escreveu o texto é um pouco... deixou a questão um pouco mais difícil para o aluno lá na hora da prova, certo? Então vamos lá, ó. Ele disse o seguinte, que o teste de gasolina, se ela não estiver adulterada, apresenta o seno do ângulo de incidência, o seno de I, dividido pelo seno de R, o seno de I dividido pelo seno de R, aqui está o índice e a fração 1, que não vai mudar ao longo da questão, e aqui é o da gasolina, da gasolina não adulterada, vou chamar de GN, gasolina não adulterada. Aí ele disse o seguinte, ó, o seno de I sobre o seno de R, o seno de I sobre o seno de R, está dando 1.4 se a gasolina não estiver adulterada. Mas se a gente aplicar a Lei de Snell aqui, a gente vai descobrir que o seno de I sobre o seno de R é o N1 sobre o N da gasolina não adulterada. Vamos ver? Lei de Snell, N1 seno de I é igual ao N da gasolina não adulterada seno de R. Portanto, se eu deixar aqui o seno de I e passar aqui para baixo o seno de R, seno de I sobre o seno de R, daria o índice de refração da gasolina não adulterada dividido pelo seno de I. Só que esse 1 aqui é o ar, certo? Que tem essa refração igual a 1. Então, a gente pode considerar isso aqui igual a 1. Como ele disse que o seno de I sobre o seno de R é 1.4, a gente tem que o índice de refração da gasolina não adulterada é de 1.4, certo? Aí ele diz o seguinte no texto aí de comando. Em uma fiscalização rotineira, o teste apresentou o valor de 1.9. Então, o que foi que aconteceu? O índice de refração da gasolina no teste, o da gasolina adulterada no teste, está dando 1.9. Ok? Então, o que vai acontecer? Ora, se você aumentou mais ainda o índice de refração aqui da gasolina, que antes era 1.4 e foi para 1.9, você aumentou mais ainda o índice de refração da gasolina, o raio vai quebrar aproximando ainda mais da normal, certo? Então, o que foi que houve com esse raio? Ele mudou de sentido? Mudar de sentido é estar andando para cá e voltar. Ora, isso não aconteceu. Sofreu reflexão total? Não pode, porque para sofrer reflexão total, ele teria que ir do mais para o menos, e aqui está vindo do menos para o mais. Atingir o valor do ângulo limite também não pode, porque para atingir o valor do ângulo limite, de novo, ele tem que vir do mais para o menos, e aqui está o contrário, está do menos para o mais. Direcionou-se para a superfície de separação. A superfície de separação é essa aqui em cima. Para ele ter direcionado para a superfície de separação, teria de novo que está indo do mais para o menos, porque ele teria que se afastar da normal. E a letra E aproximou-se da normal. Percebe que se eu aumentar mais ainda o índice de refração, ele vai quebrar mais ainda para dentro e vai se aproximar ainda mais da normal. Ou seja, vou fazer um desenho aqui resumindo tudo. A gasolina não adulterada tem índice de refração 1.4, então o raio seria esse aqui em preto, certo? Se a gasolina estiver adulterada, o índice de refração vai ser diferente. Nesse caso que ele deu da questão, ele disse que o índice de refração vai ser maior ainda, está dando 1.9. Ou seja, ele vai quebrar mais ainda para dentro. Então o que é que houve com o raio? Ele se aproximou mais ainda da normal e não da superfície. Então está aí, letra E é o gabarito correto, ok? Um forte abraço e até a próxima! Um forte abraço e até a próxima!